Bom dia, hoje é quarta-feira, dia 6 de maio, 9 horas e 5 minutos. Nós estamos ao vivo do plenário da Câmara Municipal de Sorocaba para mais um programa de ação de combate à Covid. E hoje a nossa convidada é uma pessoa muito especial e que tem trabalhado muito neste período de pandemia, a Jéssica Carvalho, ela que é presidente do Fundo Social de Solidariedade de Sorocaba. Seja bem-vinda, Jéssica, é um prazer tê-la aqui e primeiramente obrigada por se disponibilizar a vir para conversar conosco e com a população sorocabana neste momento tão difícil que nós estamos passando. Bom dia, eu que agradeço a oportunidade de poder vir aqui e falar um pouco do nosso trabalho. Muitas pessoas estão em casa e você, se puder, fique em casa, mas também tem muita gente trabalhando, principalmente em pró daqueles que estão sofrendo mais e que têm condições financeiras mais delicadas. Como é que está a situação no Fundo Social de Solidariedade? Está todo mundo trabalhando? Tem voluntários? Queria que você contasse um pouco da estrutura desse órgão da Prefeitura. Sim, a gente está trabalhando, a gente até recrutou alguns profissionais de outras secretarias para nos ajudar, porque como a gente teve essa notícia, o mundo inteiro passando por essa pandemia, a gente teve que concentrar os esforços ali no Fundo Social para arrecadação mesmo dessas cestas básicas. Então, a gente está trabalhando a todo vapor, todo mundo empenhado para poder arrecadar o máximo que a gente conseguir para ajudar a população. E a atividade do Fundo Social é realmente a arrecadação de alimentos? Isso, a gente tem até que deixar claro, eu acho uma ótima oportunidade para a gente explicar o que é o Fundo Social. O Fundo Social não é uma secretaria, o Fundo Social é um fundo criado por uma lei, então ele tem um conselho deliberativo, eu sou a presidente desse conselho deliberativo e a gente tem outras pessoas que fazem parte desse conselho. Ele é totalmente voluntário, então a gente trabalha de forma voluntária, a gente usa a estrutura da Prefeitura Municipal, porque essa é a nossa função, é ser um interlocutor entre a Prefeitura, as entidades sociais e as empresas privadas. Então, nós fazemos esse elo, nós estamos ali para ser um interlocutor mesmo, um intermediário entre essas esferas. Então, o nosso trabalho é voluntário, a gente usa os funcionários da Prefeitura, claro, porque a gente precisa de pessoas que estejam trabalhando e a gente precisa ali movimentar a estrutura da Prefeitura, mas o Fundo Social, ele é totalmente voluntário, ele faz um trabalho voltado mesmo a sanar esses problemas sociais da comunidade. Então, é legal a gente deixar claro isso para as pessoas não confundirem, né? A Secretaria de Saúde faz um trabalho específico, a Secretaria da Cidadania é outro e o Fundo Social tem esse caráter voluntário. Para poder ajudar a sociedade nessas questões, igual o coronavírus, a gente se mobilizou para poder arrecadar cestas básicas, produto de higiene pessoal e destinar para aquele órgão responsável que vai atingir as famílias. No caso, esse órgão responsável hoje é a Secretaria de Cidadania. Então, todas as arrecadações do Fundo Social são destinadas para a Secretaria de Cidadania que faz a distribuição para as pessoas que necessitam. E onde fica o Fundo Social de Solidariedade? Tem uma sede própria? Tem. A gente fica na Prefeitura Municipal, a gente tem um escritório, um gabinete lá na Prefeitura e a gente tem um galpão que é onde a gente armazena as doações que chegam para a gente também. Então, vamos falar um pouco dessas doações. Hoje, nós estamos vendo uma mobilização muito grande da sociedade e sabemos que Sorocaba é uma cidade solidária, né? Temos ouvido isso ontem, o secretário Roberto reforçou isso na live que eles fizeram, nos meios de divulgação que a Prefeitura tem utilizado. O que o Fundo Social de Solidariedade está arrecadando neste momento para as pessoas que estão precisando neste momento de pandemia? A gente estartou no começo de abril a nossa campanha Sorocaba Solidária com Solidariedade vai passar porque a gente acredita nisso, que nós moramos, nós estamos numa cidade que tem a característica de ser solidária. Então, a gente criou essa campanha para arrecadar alimentos, produtos de higiene pessoal e produtos de limpeza. Então, a nossa campanha hoje é focada nisso. Todo esse material que a gente arrecada, a gente destina para a Secretaria de Cidadania. Então, a gente tem alguns pontos de arrecadação espalhados pela cidade, são supermercados, farmácias, tem loja de material para construção, tem hospitais que estão com caixas onde a população pode fazer a doação, pode entregar o alimento. A população não precisa ir para nenhum outro lugar para doar, apenas naqueles lugares que nós estamos podendo ir mesmo, supermercado, farmácia, loja de material de construção e até nos hospitais, é isso? Isso, é isso aí. A gente priorizou, a gente colocou essas caixas nesses locais justamente por eles estarem abertos. Os supermercados, porque lá é onde está o alimento, então a gente acredita que quando a pessoa entra, vê uma caixa, ela se sensibiliza e faz a sua doação. Então, a gente pensou em atingir essas empresas, então a população não precisa vir até o fundo social, não precisa vir até a prefeitura, até porque a gente está trabalhando com as portas fechadas mesmo, a gente está fazendo atendimento online, por telefone. Então, é necessário que a população vá até um desses estabelecimentos que estão abertos para poder fazer a sua doação e a gente tem recebido muita doação, a gente já recebeu quase duas toneladas de alimentos que as pessoas estão doando. Eu vou contar algo que foi bem legal que aconteceu lá, que um senhor ele queria doar mil reais em cesta básica, só que como a gente tem uma burocracia muito grande, a gente precisa que preencham papéis, a gente precisa, quando o doador doa direto para o fundo social, a gente falou assim, liga no mercado, eles vão te ajudar, o senhor compra a cesta básica. Ele ligou no mercado, comprou mil reais em alimento e doou para o fundo social. Então, essa é uma sugestão que a gente deixa, entra em contato com o supermercado, eles estão nos apoiando e toda compra que você faz por telefone ou online, eles destinam certinho para a gente e dá super certo. E o que as pessoas podem doar? Você falou assim, de uma maneira genérica, alimentos, produtos de higiene, produtos de limpeza. Mas assim, a gente vê muito normalmente, até fora desta campanha, menos sal, menos açúcar. O que é importante realmente? Vamos lá, com os alimentos. O que é bacana quando você vai ao supermercado fazer a sua compra, comprar também para essa doação? A gente recebe um volume muito grande de alimentos que são aqueles que a gente para, pensa, o que eu preciso comer? A gente pensa arroz, feijão, macarrão. Então, a gente recebe muito isso. Sempre falta óleo, farinha, falta um pouco de açúcar, também as pessoas doam um pouco açúcar, sardinha, biscoito salgado, biscoito doce. São coisas que a população, na hora de doar, a gente se esquece mesmo, né? A gente sempre pensa no arroz e feijão, que é o mais básico. Então, isso a gente recebe muito. Tem alguns mercados parceiros também que nos doaram fardos de arroz, feijão, macarrão. E agora a gente está precisando de farinha, de óleo, desses miúdos que às vezes a gente não pensa em doar. Neste momento, o que a gente precisa, assim, com urgência é de farinha, qualquer tipo de farinha. Farinha de rosca, farinha de trigo, farinha de milho. Essa é a nossa necessidade de urgência agora. Inclusive, o Fundo Social de Solidariedade tem suas redes sociais. E essa semana mesmo eu vi no Facebook que estava precisando do biscoito, da sardinha e da farinha. Isso, é. Vou deixar aqui as nossas redes sociais. O Instagram é Fundo Social Sorocaba. E lá no Facebook você pode procurar Fundo Social de Solidariedade Sorocaba que você vai encontrar também o nosso perfil. E quando a gente fala de produtos de higiene pessoal, o que é importante o pessoal doar? Papel higiênico, sabonete, desodorante. Esses produtos de higiene pessoal a gente tem destinado para as entidades. Porque o que acontece? Tem entidades que estão abertas agora neste momento. Então, são entidades de acolhimento que acolhem crianças, idosos, pessoas em situação de rua. E como as pessoas estão em casa, o volume de doações diminuiu muito. Então, elas estão precisando muito desse tipo de produto. Alimento, as pessoas sempre pensam em doar alimentos. Então, é algo que elas não têm uma necessidade gigantesca, porque sempre acaba aparecendo uma pessoa ou outra. Eles mesmos se mobilizam para poder arrecadar e eles conseguem a arrecadação de alimentos. Nós também destinamos para eles isso. Mas, neste momento, produto de higiene pessoal e produto de limpeza é algo que está mesmo sendo necessário nessas instituições. A CECID está lá com o clube do idoso, atendendo a população em situação de rua. E a gente manda produto de limpeza, produto de higiene pessoal. A gente monta kit com escova de dente, pasta de dente, absorvente. As pessoas também... Eu ia falar justamente isso, né? Então, a gente pode aumentar esse nosso leque de doação, né? Sabonete, pasta de dente, escova, papel higiênico, absorvente, porque essas mulheres também precisam disso. E para limpar as residências. O que está sendo essencial nesse momento de material de limpeza? Como a gente está em época do coronavírus, o Covid-19, a gente tem pedido água sanitária, porque a gente sabe que é eficiente e detergente. Então, a gente está focando nesses dois produtos, porque a gente sabe que tem assertividade nesse momento, né? A gente sabe que a gente não consegue arrecadar tudo que a gente precisa no volume que a gente precisa. Então, a gente precisa ser bem assertivo. Eu poderia pedir sabão e pó, poderia pedir vários outros produtos, né? Mas para ser assertivo, neste momento que nós estamos vivendo, é a água sanitária e o sabonete e o detergente. Então, você que está nos acompanhando ao vivo aqui pela TV Câmara, pela Rádio Câmara e pelas nossas redes sociais. Se quiser participar, pode entrar na página da Câmara no Facebook e colocar aqui a sua sugestão, colocar aqui o seu comentário. Mas que você que está nos assistindo e vai para o mercado hoje, de alguma forma, vai passar por uma farmácia, por um hospital ou por uma casa de material de construção, lembre-se, eles estão precisando de farinha, sardinha, biscoitos doces e salgados, pasta de dentes, escova de dentes, sabonete, papel higiênico, absorvente, detergente e água sanitária. Que a gente chamava antigamente de Cândida, né? Para quem está nos ouvindo, antigamente chamava assim. Jéssica, você tocou num assunto muito importante, as entidades sociais. A gente sabe que o Fundo Social de Solidariedade tem parceria com muitas entidades aqui da nossa cidade, seja de atendimento a crianças, de idosos, de pessoas de rua. Como é que está? Você deu uma pincelada, mas eu queria que você se aprofundasse um pouco mais. Como é que está essa situação hoje? Eles estão também passando por isso, com os voluntários em casa. Como é que estão as crianças no abrigo? Você tem um pouco dessa informação para passar para os nossos telespectadores? Sim. Essas entidades, elas são cadastradas, algumas sim, outras não, no Fundo Social e na Secretaria de Cidadania. O que acontece hoje? A maior parte dessas entidades, elas precisam estar fechadas. Porque como a gente está evitando aglomeração, as escolas estão fechadas, então aquela entidade que fazia contraturno escolar, né? A criança vai para a escola de manhã e ficava na entidade à tarde. Todas essas estão fechadas, o serviço está temporariamente fechado. O que está aberto hoje é o que a gente chama de alta complexidade, que são aqueles serviços de acolhimento. Então, lar de idosos, de crianças, adolescentes, o pessoal em situação de rua. Essas casas que são transitórias, onde tem pessoas que ficam acolhidas, elas estão funcionando normalmente. E o nosso papel como Fundo Social, desde o começo e agora a gente continua, é ajudar naquilo que eles estão precisando no momento. Então, a gente sempre, como a gente tem recebido muitos alimentos soltos, que são esses que a gente vem do mercado, então às vezes chega milho, que a gente não tem colocado na cesta básica, que a gente está doando. Então, a gente está mesclando, né? Ponderando, né? Isso. A necessidade de cada grupo. De cada grupo, exatamente. Então, a grande maioria, lógico, a gente está colocando nas cestas básicas, porque a gente sabe que a população, nesse momento, está precisando, mas a gente está também destinando para as entidades que estão abertas neste momento, que são essas que eu expliquei, né? Que são essas que fazem acolhimento institucional. Então, a gente já doa alimento, a gente já doou também produtos de limpeza, sabão em pó, que chegou muito sabão em pó para a gente. Só que como a gente recebeu um volume que não é compatível com o número de pessoas que a gente tem que atender, que a CECID está atendendo, a gente, então, tem destinado para as entidades, para aquelas entidades que necessitam nesse momento. O nosso trabalho continua o mesmo, referente a essas entidades, continua o mesmo. A gente apoiar, incentivar, às vezes tem alguma campanha que elas estão fazendo interna, a gente incentiva e ajuda também, e é um suporte mesmo. Se tem uma empresa que quer doar, a gente já falou, a entidade tal está precisando, a gente já destina automaticamente para aquela entidade. Então, esse é o nosso papel. Inclusive, agora a gente está com uma parceria com o Meta Reciclagem, que a gente vai doar alguns computadores para as entidades que estão com crianças em casa, os adolescentes que precisam assistir aula online. O que é Meta Reciclagem? Vamos explicar para quem está em casa. O Meta Reciclagem, ele é um programa que existe dentro da Secretaria de Desenvolvimento. Ele pega o lixo eletrônico, vamos dizer, aquele produto que seria descartável, você tem um computador em casa, não sabe como descartar, você leva no Meta Reciclagem. E eles pegam esse computador e eles ressuscitam, eles fazem ele funcionar, eles consertam. Fazer a manutenção disso. Exatamente. Então, pega uma peça de um computador, pega de outro, aí vai, junta tudo e faz um computador, deixa ele funcionando. E eles fazem essa doação para o fundo social. E aí, neste momento que a gente sabe que as crianças precisam assistir aula, que elas estão nas entidades, muitas entidades não têm computador suficiente para todas as crianças, a gente vai destinar esses computadores para essas entidades. Então, o nosso papel é esse, ver a necessidade deles e ver como que a gente consegue ajudar. Ah, e talvez é através da Prefeitura, talvez é conseguindo uma parceria com alguma secretaria para poder, não sei, uma máscara ou algo desse tipo, ou como empresa privada, né? Então, entrar em contato com as empresas, ver o que as empresas podem ajudar. Então, o nosso papel é esse, é ser um intermediário para ajudar essas entidades. Olha só que bacana, você que está nos assistindo também pode ajudar desta forma. Dá uma olhadinha aí no seu armário, se você tem um celular velho, largado na gaveta, um notebook ou um PC mesmo, parado por aí. Vou pedir aqui, programa ao vivo é gostoso por causa disso, para o nosso pessoal da produção achar o nosso endereço aí do Meta Reciclagem para a gente poder passar para nossos telespectadores, né? Bem, nós já abordamos muita coisa aqui, né, Jéssica? Eu acho que isso é muito interessante porque os programas que a Secretaria de Comunicação tem feito durante esse período da pandemia têm esse objetivo, levar para a população informação de qualidade e informação verdadeira. Porque a gente tem visto uma disseminação muito grande aí de fake news. Hoje, dia 6 de maio, a prefeita Jaqueline ordenou, está nos orientando a usar máscaras. Eu costumo dizer que até então era uma opção, agora é uma obrigação, mas na verdade é uma colaboração. A gente tem ouvido muito isso dos médicos, da parte científica e também dos governantes, que quando você usa a máscara, você protege você e protege o próximo. Vocês nunca trabalharam com máscara, nunca precisaram doar máscaras. Como é que está isso agora? É um novo item que o Fundo Social de Solidariedade está sendo ponte também, né, para essa doação, para essa arrecadação. Explica um pouquinho para a gente. Isso, a gente está em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento, então a gente doou, né, deixou lá na Secretaria, na Unitem, algumas máquinas que eram do Fundo Social, máquinas de costura, para que as meninas, né, que são voluntárias, façam as máscaras para a gente doar para a população. Nossa meta é de doar 100 mil máscaras, só que a gente depende da doação de tecido, de elástico. A população às vezes descobre e fala assim, ai, mas por que a Prefeitura não compra? O processo de compra é algo muito complexo. Se a gente for esperar que a gente sempre compre as coisas, a gente vai demorar meses para poder conseguir fazer essa máscara, para a gente poder conseguir doar essa máscara. Tem que ser da licitação, né, tem todo um processo, é uma... É uma burocracia, isso, exatamente. E como a gente tem a possibilidade de, através do Fundo Social, receber a doação e ser mais assertivo e mais rápido, mais ágil nessa doação, a gente conta com a colaboração das empresas, da população, para que façam a doação, para que a gente consiga destinar o quanto antes essas máscaras à população. Porque a gente sabe, né, o uso da máscara, igual você falou, é para a gente se comprometer em diminuir essa curva, em haver menos contaminação. Eu acho que se a gente se conscientizar, usar a máscara, mais rápido a gente vai passar por isso, mais rápido as coisas vão reabrir, mais rápido a gente vai voltar à nossa normalidade. Então, a gente precisa entender isso. Se você tem a sua máscara, mas você consegue doar um tecido, então doe um tecido para a gente, doe um elástico, para que a gente possa ajudar outras pessoas também a obterem essa máscara, a gente diminuir a curva e a gente sair o mais rápido possível dessa situação. Olha, então nós temos aí uma gama de produtos que a gente pode ajudar neste momento. E, ó, o pessoal da produção aqui está bem rápido, hein? Meta Reciclagem, o telefone é 3417-3825. Então, se você quiser fazer a sua doação de um celular, de um aparelho eletrônico, para ajudar neste momento, principalmente as crianças que vão ter que voltar às aulas, porque a gente não sabe quando volta a aula presencial, e tanto o município quanto o Estado estão aí com as aulas virtuais de alguma forma, você pode mandar, então, o seu produto, o seu aparelho eletrônico para a Meta Reciclagem. Anota aí o telefone, o DDD é 15-3417-3825. Bem, falamos aqui, então, das doações, falamos da importância de você que tem tecido parado em casa, elástico, fazer essa doação para o Fundo Social, mas também, Jéssica, eu queria colocar aqui a importância da gente fazer dentro da nossa comunidade, né? E eu vou dar um exemplo, a vizinha da minha mãe trabalhava com artesanato e parou de trabalhar com isso já faz algum tempo e tinha uma caixa parada lá de tecidos, elásticos coloridos, e ela sabe que a minha mãe costura, mas costura sim, para mim, para ela, para os meus filhos. Ela deu para a minha mãe e a minha mãe está fazendo e distribuindo na vizinhança, para os familiares, então, assim, gente, neste momento, é muito importante que a gente olhe o próximo, não só aquele próximo que está numa dificuldade, mas o próximo próximo de você também, né? Eu acho que, neste momento, a gente tem um fortalecimento da vizinhança, né? Mesmo cada um na sua casa. Eu acho que esse é o importante que a gente está sentindo mais a história da comunidade, né? De viver em comunidade e se ajudar em comunidade. Bem, agora nós vamos partir para um outro assunto, que esse é um assunto bastante interessante também, que a Escola do Legislativo aqui, da Câmara, junto com o Parque Tecnológico, vai fazer uma live chamada Live Solidária, Live Summit. Vai ser amanhã, quinta-feira, dia 7 de maio, a partir das 5 da tarde. E o que a gente vai ter nessa live? Palestras de empreendedores, é isso? Isso. A Jéssica vai explicar direitinho, dando dicas, como segurar o seu negócio, como passar por essa pandemia de uma forma mais saudável. Explica para a gente o que o fundo social tem a ver com tudo isso. Isso, vai ser uma live como essas que a gente já tem assistido, né? Porque agora... Como de música, né? É, nosso Instagram, nosso Facebook está bombando de live. Então, vai ser nesse formato e esses palestrantes são palestrantes que já passaram pelo Parque Tecnológico, são palestrantes de peso, de renome, que conhecem muito sobre o assunto e que vão doar o tempo deles para poder participar dessa live. E aí vai estar aberto para doação. Então, a pessoa que quiser, que estiver assistindo a live, que tiver interesse de doar, a empresa que estiver assistindo, que tiver interesse de doar, vai poder fazer a doação e essas doações vão ser destinadas para o fundo social e para o GEPASSE. Então, se você quiser participar, se você tem interesse, é só entrar no site do Parque Tecnológico. Você entrando no site do Parque Tecnológico, você vai ter acesso a um link de inscrição, você faz a sua inscrição e a live vai acontecer na TV Legislativa e no YouTube do Parque Tecnológico. Eu quero dizer, gente, tem muitas formas de ajudar, é só a gente querer se disponibilizar um pouquinho, que seja online, seja presencial nos supermercados, farmácias, lojas de material de construção, enfim. E também em contato com as redes sociais do Fundo Social de Solidariedade, que vai dar toda a informação que a gente precisa nessa hora. E quem é que está, alguém que esteja precisando, Jéssica? Porque até agora nós falamos das pessoas que estão na possibilidade de doar. Quem está precisando, como que faz para chegar essa cesta básica na casa dela, para poder receber essa máscara? Porque o Fundo Social, ele é uma ponte. Isso. Aqui nós estamos captando quem doa, mas a gente também precisa entregar para quem necessita. Como é que o fundo faz isso? Eu acho muito legal ter essa oportunidade de explicar para a população como que funciona. Porque nós temos recebido muitas ligações, muitos questionamentos sobre isso. O Fundo Social, ele não é responsável por entregar essas cestas básicas, esses produtos para as famílias. Desde sempre o Fundo Social funciona dessa maneira. Nós temos entidades, organizações, a própria estrutura da Prefeitura, onde a gente destina todo e qualquer tipo de doação. E essas entidades, essas ONGs ou as secretarias são responsáveis por atingir as famílias. Então, hoje, com a calamidade, com o Covid-19, nossas doações vão para a Secretaria de Cidadania, especificamente de cestas básicas. Então, se alguém precisa de uma cesta básica, se quer tirar alguma informação sobre cadastro, sobre se está na lista ou se não está na lista, tem que entrar em contato com a Secretaria de Cidadania, porque o Fundo Social não tem acesso a esses dados. São dados restritos, são dados de endereço das pessoas, telefone, situação, renda, que o Fundo Social não tem responsabilidade sobre isso. Como eu falei, nós não somos uma secretaria, nós somos um fundo, nosso registro é através de uma lei. Então, assim, a gente não tem acesso aos dados da população. É isso que a gente tem que deixar claro. Quem faz a assistência à população é a Secretaria de Cidadania. Então, se você tem alguma dúvida, dúvida sobre cadastro, dúvida sobre cesta básica, entre em contato com a CECID. Hoje, eles têm um telefone, eu vou deixar o telefone deles, que é o 3212-6900. É um telefone que tem número de WhatsApp, mesmo ele sendo fixo, quando você salva na sua agenda, você vai ver que aparece lá no WhatsApp para você poder mandar mensagem. Então, você pode mandar uma mensagem para eles, demora mesmo para responder, porque essa situação é uma situação que está atingindo a Prefeitura como um todo, as entidades como um todo. Então, a gente não mede esforços para atender a população, mas é uma demanda muito grande. Então, pense, são 700 mil habitantes para um telefone. A gente já está atendendo também, a Secretaria já está disponibilizando o WhatsApp dos CRAS. Então, se você tiver qualquer dúvida, quando você mandar uma mensagem lá nesse WhatsApp, já vai vir um telefone do CRAS mais próximo da sua casa, você pode entrar em contato com o CRAS também, através do WhatsApp, para você tirar essas dúvidas. Hoje, a gente está com uma situação, que eu quero até deixar claro, que o Ministério Público encaminhou para a Secretaria de Cidadania uma normativa, pedindo até a suspensão das inscrições para que haja uma destinação correta dessas cestas básicas, porque a gente não pode ser hipócrita, a gente tem que saber como que funciona. Nós estamos no ano eleitoral, nós estamos no meio de uma pandemia e existem, sim, algumas pessoas oportunistas que querem se aproveitar dessa situação e nosso papel é tomar todo o cuidado possível para que essa cesta chegue para você que está precisando, não para uma pessoa que vai fazer qualquer outro tipo de coisa com essa cesta básica. Então, tudo que a Secretaria hoje está fazendo é com base em uma legislação, é com base em uma orientação do Ministério Público e aí você pode ter acesso a tudo isso através desse telefone que eu passei para você. Bem, pessoal, muita informação. Vocês podem rever esse programa no YouTube da Câmara, no nosso Facebook e você também pode compartilhar, porque coisas boas a gente deve compartilhar, né, Jéssica? Compartilhe essa ideia, compartilhe cidadania. Esses programas que a Câmara tem feito têm esse objetivo, levar para você, população de Sorocaba e região, informação de qualidade e informação verdadeira. Nós já estamos seguindo para o encerramento do nosso programa. Gostaria que você fizesse aí uma consideração final, deixasse um recado para quem está nos assistindo. Sim, o que eu gostaria de deixar é o seguinte, esse momento, eu acredito que é um momento de aprendizado para a gente. A gente tem que olhar para esse momento com um olhar de aprendizado, aprender a ser solidário, aprender a olhar para o próximo, aprender que nós não vivemos sozinhos numa comunidade, né? Uma comunidade, ela é feita de um todo, que você tem o seu vizinho, uma pessoa que está aí próximo de você e que está precisando. Não depende apenas do poder público, né? Nós estamos aqui para fazer tudo do melhor, o mais rápido possível, mas nós sabemos que se cada um fizer uma parte ali, né? Com quem está próximo, a gente vai passar por isso muito mais rápido. A nossa campanha chama Sorocaba Solidária com solidariedade vai passar porque a gente acredita nisso. A gente acredita que com solidariedade a gente vai passar por isso muito mais rápido, vai passar por isso e vamos sair mais fortes, aprendendo, né? A ser mais solidários, a ter compaixão e a olhar para o nosso próximo. Esse é o objetivo do Fundo Social hoje. é ensinar isso que com solidariedade a gente sai mais forte de tudo isso e passa mais rápido. Então, a gente conta com vocês. Jéssica, eu já ia terminar o programa, mas veio uma pergunta aqui que eu acho que é muito pertinente. Nós estamos começando, já começamos o outono, estamos vindo para o inverno e diz que a partir de amanhã já temos uma grande frente fria. O Fundo Social já se organizou para a campanha do Agasalho? Como é que vai ficar isso agora? Nossa última pergunta aqui antes de encerrarmos o programa de hoje. A gente já começou a pensar em alternativas para a gente poder fazer a campanha do Agasalho, porque como as pessoas não estão saindo de casa, antigamente, como que funcionava a campanha? A gente deixava lá em vários pontos da cidade as caixas, a população podia ir e destinar o Agasalho. Como hoje a gente está nessa situação de isolamento social, a gente não tem as pessoas nas ruas, a gente tem que pensar em uma outra estratégia para poder conseguir atingir o volume que a gente precisa de doações. A gente já tem recebido, como tem caixa nos mercados, nesses lugares que a gente passou, a gente já tem recebido blusas, a gente já tem recebido Agasalhos, mas a gente quer ser mais assertivo, então isso é algo que a gente vai pensar durante essa semana e a próxima para a gente poder começar a estartar, ver se a gente consegue parceria com alguma loja, grandes lojas que possam nos ajudar nesse momento. A gente tem cobertores, que a gente recebeu no começo do ano um grande volume de cobertores, mas a gente precisa estar pensando agora nos Agasalhos, ver com a polícia militar, a polícia civil que sempre foram parceiras para ver como que a gente vai estartar isso no meio dessa pandemia, desse cenário novo. Obrigada, Jéssica. Nós acabamos de conversar com a Jéssica Carvalho, ela que é a presidente do Fundo Social de Solidariedade aqui de Sorocaba. Você tem muitas formas de ajudar e no começo da pandemia todo mundo falou assim, sabe aquele quartinho que você queria arrumar, sabe o seu guarda-roupa? Pois então, esse é o momento. Se você ainda não arrumou tudo isso, é a hora de você arrumar e olhar com olhos especiais para aqueles agasalhos. A hora que você for para o supermercado, deixar sua doação de alimento, também começa já a deixar sua doação de agasalho, não é porque ainda não é uma obrigação, né, que a gente já não pode fazer. Então, nós agradecemos a sua audiência. Essa é uma produção da Secretaria de Comunicação da Câmara Municipal de Sorocaba, por iniciativa do vereador Fernando Dini, nosso presidente, e de toda a casa. Eu sou Fernanda Brunherotto e nós vamos acabar aqui o programa de hoje. Se você puder, fique em casa e lembre-se, a partir de hoje, na cidade de Sorocaba, o uso da máscara é obrigatório, mas mais que uma obrigação, é uma colaboração. Você protege o outro e o outro te protege. Obrigada e tenham todos um bom dia e continuem acompanhando a nossa programação que vem muito mais por aí. Obrigada. 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 Obrigada.